E aí ó, para exame, pode se preparar, liga a motocicleta, prepara, prepara e deixa no jeito para sair, quando estiver pronto, autorizado, prepara, ok. Tem que olhar do lado esquerdo, ok, parou também muito bem, ficou legal a parada dele também, observou também, cruzamento, observou. Caprichar um pouco mais nas observações, sinalizou direitinho, beleza. E aí ó, para para mim lá na cabine. Vou fazer a marcação aqui, porque ele passou em cima da faixa ali, tá bom, passou em cima da faixa, ok, pode seguir. Ok, parou direitinho ali, vamos ver agora como é que ele vai ficar ali na prancha, na rampa. Ok, arrancou direitinho também. Ok. Com um pouco mais capricho nas observações, tá? Pode seguir. Ok. Ok. Fez direitinho também o cone, ele também fez muito legal, vamos embora, vamos ver. Para para mim, depois da placa, isso. Ali você viu que você passou em cima da faixa, não conseguiu observar, ou nem percebeu, né? Não, a moto está fraca, não percebi não. A moto esfrequeceu, as marcas estavam frias. Você passou em cima da faixa, mas de qualquer maneira você cometeu três pontos, você foi aprovado vizinho. Beleza, é isso. É isso aí, turma. Vocês viram ali que o Thiago fez direitinho todos os procedimentos ali, o percurso, só no labirinto ali que passou em cima da faixa, tá? Aí tem que estar muito atento em relação a isso, porque em cima da faixa é três pontos, e se cometer qualquer um outro ponto ali, de fato, aí é reprovado no exame, tá bom? Então, vamos lá.